Estamos de volta. O crescimento populacional em Santa Catarina, registrado pelo Censo, pode gerar um aumento no número de vereadores em pelo menos 11 cidades do Estado. Com aumento populacional de quase 30%, Santa Catarina foi o segundo Estado que mais cresceu, de acordo com o Censo Demográfico 2022. Os dados servem de parâmetro para a distribuição das vagas nas câmaras de vereadores dos municípios. Se a população cresceu, o número de vereadores também pode aumentar. O debate já chegou às ruas. Eu sou a favor, porque eu acho que assim que vai ser novos planos, novas opiniões. Quem sabe vai resolver um pouco para nós, porque está difícil, né? Eu sou a favor se for para melhorar. A Constituição Federal prevê no artigo 29 que o número de vereadores seja proporcional à população de cada município. Em Florianópolis, a lei orgânica também trata do assunto, que divide opiniões entre os vereadores. Com mais de 537 mil habitantes, a capital catarinense ganharia mais dois vereadores. O mesmo ocorreria em outras 10 cidades que registraram crescimento populacional. Florianópolis passaria de 23 para 25 vereadores. São José subiria de 19 para 21. Palhoça e Lages também passariam a ter 21 parlamentares. Enquanto Blumenau subiria de 15 para 23. E Itajaí chegaria a 21 vereadores. Na Câmara Municipal de Florianópolis, ainda não há um consenso sobre o assunto. Nesse momento, eu sou contra o aumento para 25 vereadores, porque a Câmara de Florianópolis já é uma das câmaras mais caras do Brasil. Precisa ajeitar a casa. E também a gente tem visto pouco debate na Casa Legislativa. Não é dois vereadores a mais que vão melhorar a qualidade do debate aqui. A Constituição Federal de 1988, que lá já estabeleceu, já está definido, de que quando houver uma mudança de faixa, e foi o que aconteceu com Florianópolis a partir do censo, vai gradativamente aumentando a representatividade política no Parlamento. Especialistas alertam que o aumento de parlamentares na Câmara faz parte de um processo de crescimento da cidade e abre mais espaço para maior representatividade. Na minha avaliação, os impactos são positivos. Na medida que aumenta a população, faz sentido que se aumente também o número de representação e de representantes. Por enquanto, o assunto ainda não está na pauta da Casa, mas até as eleições de 2024 deve gerar um amplo debate na sociedade. Nós temos que conversar, nós temos que colocar na mesa a pauta para ver qual o entendimento de cada vereador. E também da própria população, né? A gente tem que ver qual é a reação da população, o que o cidadão pensa disso. A gente tem que ver qual é a reação da população, o que o cidadão pensa disso.